O Oeste é pior que o Princesa Solimões, não é meu amigo. O Princesa Solimões parou de jogar bola em outubro do ano passado, olha aí. GOOOOOOOL! O Oeste! Thiago Adam, ele que entrou no segundo tempo. Uma jogada quase que despretenciosa. Desconta o Oeste aqui no estádio de Belo Rio. Você revê o lance, o cruzamento ali na área. Chegou, hein? No Paulão, que estava na bola. Não foi o Paulão. Foi mais para o Thiago Adam, que desviou e tirou do alcance do Danilo Fernandes. O cruzamento do Cleidson. Você revê em outro ângulo aí, com a câmera dentro da goleira. Aí o Thiago Adam, fazendo o gol do Oeste. Três para o Internacional, um para o Oeste. Maurício Saray, veio com o que você estava falando. Aí a prova de que o Oeste é melhor que o Princesa do Solimões.